Olá, eu sou Léoda Alberman e esse é o Boletim Informativo da Assembleia Legislativa de Roraima. Por aqui você confere os principais destaques da programação na TV Assembleia, canal 57.3. Deputados aprovaram nesta semana o requerimento que pede a convocação do Secretário Estadual de Saúde para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. Ricardo de Queiroz deve comparecer na sessão plenária da próxima quarta-feira, dia 6 de junho, para responder sobre a gestão do orçamento da Secretaria. O pedido de convocação foi formalizado pelo deputado Jorge Everton após uma visita ao Hospital Geral de Roraima. Ele se disse preocupado com o abandono da principal unidade de saúde do Estado. Finalmente a Assembleia fez o seu papel, aprovando o requerimento que desde a semana passada eu venho tentando e por falta de coro nós não conseguimos. A convocação do secretário é essencial para que ele possa explicar por que, apesar de termos aprovado o aumento orçamentário, continua a saúde na UTI. Nós visitamos o HGR, encontramos uma realidade absurda de pacientes nos corredores, limpeza não está sendo feita, alimentação de baixa qualidade, falta medicamento, falta insumo, equipamento de proteção individual para o pessoal da saúde. Então, tudo isso nós queremos que ele traga. Eu sei que ele tem pouco tempo na gestão, eu sei que outros secretários que passaram por lá vão ser responsabilizados por essa omissão e nós precisamos esclarecer. O que não pode é a saúde continuar da forma que está. Tramita na Assembleia Legislativa de Roraima um projeto de lei para regulamentar o peso do material escolar transportado diariamente pelos estudantes das redes pública e privada. Hoje, a Isabela coloca somente o essencial dentro da mochila. Ainda assim, o peso dos livros e cadernos passa dos 5 quilos, quantidade superior ao recomendável para uma criança de 9 anos carregar. O pai nem se deu conta do perigo até a menina começar a sentir dores nas costas. O diagnóstico veio por acaso. Ela brincando, ela caiu, né? E aí, passado um dia, ela começou a reclamar de dor nas costas, né? Nós levamos ao médico, foi pedido uma radiografia, e aí apareceu uma escoliose, né? Estava com a coluna torta, né? E o médico sugeriu que fosse feito fisioterapia para poder corrigir. Até então, não houve nenhuma associação. Os pais, então, foram em busca de informações e descobriram que não há no Estado qualquer regulamentação sobre o assunto e procuraram a Assembleia Legislativa. A demanda foi transformada em projeto de lei pelo deputado evangelista Siqueira. O projeto prevê que a criança que está no ensino fundamental não pode carregar diariamente mais do que 5% do seu próprio peso na mochila escolar. E quem está no ensino fundamental é 10% do seu peso no máximo. O projeto de lei ainda precisa passar pelas comissões da Casa Legislativa. O programa Abrindo Caminhos tem feito a diferença no município de Mucajaí. Quem tem acesso aos serviços gratuitos oferecidos pelo núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima sabe como a população tem sido bem acolhida. Jiu-jitsu é coisa só de menino. Claro que não. Está aí a Clara Alice para provar o contrário. Eu queria fazer uma arte marcial e eu achei legal. E quando eu vim que tinha jiu-jitsu, eu resolvi fazer. Nada a ver. Todo mundo tem o mesmo ou igual. Eu já lutei com várias pessoas e eu sempre ganho. A mãe é só orgulho. Dona Jaimina diz que ficou sabendo recentemente do trabalho desenvolvido pelo programa Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa de Roraima. E só agora veio fazer a matrícula da filha. E diz que gostou do que viu. Eu fiquei sabendo há uns dois, três dias atrás por uma amiga que comentou lá em casa. Aí vim e no outro dia eu sabia, já matriculei e já começou. Porque para mim é uma oportunidade de botar minha pequena no balé sem ter que levar para Boa Vista. E meu garoto que tem esse problema com timidez, uma oportunidade dessa dele fazer uma atividade que ele gosta, que ele já adora brincar de luta e se integrar com outras crianças e vencer um pouco a timidez dele, para mim está perfeito. O professor da unidade diz que todas as crianças de várias faixas etárias são bem-vindas. O importante aqui é ter acesso ao esporte e ao lazer. O trabalho social é muito importante na comunidade. Ele sempre está tirando os jovens aí da rua, tirando até da própria casa, porque às vezes eles estão ali entediados. Os pais gostam muito, por questão que sempre faz eles chegarem um pouquinho mais tranquilos em casa. que sempre tem aqueles imperativos, os imperativos que a gente gosta de trabalhar. O Abrindo Caminhos está em vários municípios do interior do estado. Aqui em Boa Vista, a sede funciona na Avenida São Sebastião, número 883, no bairro Cambará. Atualmente, o programa atende mais de 2 mil crianças com atividades esportivas e educativas. E nós ficamos por aqui. Continue ligado no canal 57.3. Até a próxima!